Papazone, Polentinha, é, é Polentinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a minha viola com o solinho da maldade Milhão Banzes, ou Moral de Maitaba A novinha vai no chão, e a novinha vai no chão Vem delícia, vem, vem delícia, vem Todo mundo vai no chão, e a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão, a novinha vai no chão Todo mundo vem, todo mundo vem Que swing gostoso Polentinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a minha viola com o solinho da maldade E a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão Todo mundo vai A novinha vai no chão E a novinha vai no chão Vem delícia, vem, vem delícia, vem E todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão Vem delícia, vem, vem delícia, vem Vem delícia, vem E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Pra cima, miro Que swing gostoso Fodentinha da rocha Alô, Fabinho, Papazone Que gostoso Tá gostoso Fodentinha